Epson Ecotank, a líder mundial em impressoras e multifuncionais com sistema original tanque de tinta. As impressoras que utilizam garrafas ao invés de cartuchos, ideais para quem quer imprimir muito e gastar pouco. Conveniência. O sistema Ecotank possui maior durabilidade, pois suas cabeças de impressão são fixas. As impressoras de outras marcas necessitam da troca deste dispositivo após algum tempo de uso. Economia. Imprima sem se preocupar se a tinta vai acabar. Com o sistema Ecotank Epson, a economia é incomparável. Esta é a Epson Ecotank L375. Ideal para quem precisa imprimir, tirar cópias e digitalizar com economia e versatilidade. Baixo custo de impressão. Ao adquirir sua Ecotank L375, você leva 4 garrafas de tinta com 70 ml cada. Com esse kit, você imprime 7.500 páginas coloridas ou 4.500 páginas em preto. Conectividade wireless. Imprima e digitalize diretamente de seu computador, tablet ou smartphone com o iPrint. Com o E-mail Print, você envia um e-mail para a sua impressora e ela imprime seus arquivos e fotos em instantes. Alta qualidade e baixo custo de impressão. Epson Ecotank L375. Economia, qualidade e produtividade. Epson Ecotank L375 Obrigado.